Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Welton Construções, mostrando para vocês mais uma etapa dessa nova reforma. A gente começou aqui pelo banheiro, arrancamos todo o revestimento e agora partimos para fazer o esgoto. O esgoto que tinha anteriormente era todo de ferro, foi um custo para tirar isso de dentro, cano de ferro, caixa de sinfonada de ferro, tudo. Agora está colocando tudo de PVC, não se usa mais ferro, mesmo porque o ferro enferrujava. Então agora, estamos colocando tudo de cano PVC. Todas as ligações sendo feitas, esse cano comprido aqui é o do lavatório, que vai aqui para a caixa sinfonada, assim como o bidê também vai para a caixa sinfonada, também a caixinha ali do chuveiro ali, que recebe água do chuveiro, também vai para essa caixa sinfonada. E tudo cai nesse cano principal. Já peço pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like, conto com vocês aí para dar essa forcinha, ajuda demais vocês deixando o like. É o like que ajuda a divulgar ainda mais os vídeos. Então não se esqueçam de deixar o like galera, ajuda demais. E aqui já está quase tudo ligado, a parte onde vai ser colocado o vaso sanitário. Tudo ligado nesse cano central, cano de senha aqui. Que vai interligar em um outro banheiro lá na frente, que logo logo vai ter um vídeo aí, vou mostrar para vocês. O outro banheiro que a gente vai mexer também. E aqui já está no jeito, logo logo vamos mexer na parte hidráulica, nas paredes aí. Não vá perder gente, os próximos vídeos. Aqui onde vai passar o cano principal para trazer a água da caixa d'água lá em cima. Então é isso galera, é um vídeo bem breve, só mostrando aí o que a gente tem feito aí. E não vai perder os próximos, tem bastante vídeo legal para chegar aí no canal. E é isso pessoal, continue dando aquela forcinha e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!